Sente de boa Se tivesse sentindo dor e anestesia Não tem, sente mais nada A anestesia já tô... Mas você acabou com a mão daqui, você vai ver Eu só da opinião que até a anestesia é momento de ficar dói, né? Salve, seres humanos! Tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal, conforme vocês podem ver Estou aqui com os meus amigos Miro Nildon Keylor Vlogs, um youtuber para mais informações aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito top Porque começa deixando aquele gostos like Especial, maroto e muito gostoso E não te esqueça de fazer parte dessa maravilhosa família aqui, ó São os mais de 80 mil pessoas, mano Mais de 80 mil pessoas aqui no canal Muito, mas muito obrigado! Não te esqueça também de se inscrever no canal dos meus amigos Para dar aquela fortalecida Que animamos para dizer obrigado Na nossa língua local O vídeo de hoje nós vamos conferir O nosso irmão, o Nathaniel Fala que finalmente Ele teve que ir ao dentista Mano, eu acredito que Deve ser a primeira vez De ele ir ao dentista Lá no Brasil Porque Não é uma coisa tão comum Para nós Aqui, tipo Vá para o dentista Vá para o dentista Se você vai Negócio dentista Ele vai para o hospital para tirar dente Exatamente Então, eu sei que de certeza É a primeira vez São mais de longas Bora para o vídeo Que deve ser muito Mas muito, ó Interessante! Finalmente chegou o dia De eu ir para o dentista Aqui em Minas Gerais Brasil Brasil É isso aí Bora! Nathanael 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 Isso tudo E já voltamos Estamos aqui no sítio Ou Depois de três dias Dois fora Aí no camping E é isso Tamo junto Vamos embora Vamos ver como é que isso é Um pouco de medo Pois nunca fiz antes Esse procedimento É Eu já falava Não é uma coisa tão comum, né? Para pessoas da nossa classe aqui Tipo, ou para um dentista Ou para a clínica Para ver isso aí Sei lá Não é tão comum Se alguém sente dor Sempre muitas das vezes é O hospital para remover Canal, vituração Alguma coisa do tipo Mas Vamos nisso Se for pela saúde Vamos encarar Vamos! Bom, já estamos saindo aqui de casa Para diretamente ao dentista Uhum Né? Estamos aqui trancando o portão Não finalizei o portão ainda É Descobrimos que ainda não finalizou Nossa Mas que não Na vida do ano Guto, eu sou apaixonado por seu caro, hein? Nossa, eu quero do Guto Nossa, eu gosto mais daquela música ali Ele tinha que ter colocado aquela música do Guto Eu quero viaja Eu quero viaja Certo O negócio não é tão bom não Não é tão bom Não é tão bom Cristina A cidade do Guto Assim BR Não é quebrada Não é quebrada Não é quebrada Olha só as cores As cores do... Do... Das... É... 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 Nossa... Mas também vamos ajudando a ela divulgando Neste caso o estabelecimento dela Uhum O lugar onde que fica Fica aqui em Cristina Perto daqui do... Bike Shop Bike Shop Vamos mostrar aqui, ó Então, é aqui na rua da estação, né? Perto da borracharia do neném Perto do Bike Shop O lugar é aquele, né? Aqui Consultor odontológico Ali Consultor odontológico Odontológico Ali Vamos deixar na descrição do vídeo e no comentário Agora estamos aqui à espera Do momento mais escrito Anestesia Quando forem já te tratar e tal Vai dormir Será que vou dormir mesmo, cara? Acho que vou anestesiar, né? É, pode ser Será? Quero bem machucar a carninha dos dois lados É? É Vou dormir mesmo quando forem a tratar do dente Ou dois? É que a gente tá bem cansado, né? A gente acabou de chegar de uma viagem lá de Itu Faz quatro horas da manhã Cara de sol... Ah, é por isso que os olhos de Nathanael estão meus Eu até queria comentário tipo Se calhar você ia acordar do fuso horário É, talvez não tenha ainda se adaptado Uhum Mas ó O cara tá com olhos mais assim, cansadinhos É Só pra roncar, hein? É Isso Cansados estamos, mas Estamos aqui pra gravar este vídeo Estamos aqui pra... Realizar um sonho de mastigar com este lado Que vamos passar a música Não, significa que ele tava usando um único lado, assim É isso É Muito bom Primeiramente, gente Ela vai fazer um raio-x, tá? Da boca dele ali Do dente do canal Pra ver se tá tudo certo E qual procedimento que ela vai tomar ali Por favor, você não vai dormir, viu? Porque só eu que aguento o seu ronco, hein? Ó Ó O último vídeo que nós vimos, ele tava dormindo e ronco, hein? Sente de boa Se tivesse sentindo dor, anestesia, né? Não tem Sente mais nada A anestesia já tô... Vai ser com a boca mole daqui Você vai ver Ó, mano, eu sou... Eu sou da opinião que até a anestesia, momento de picar, dói, né? O importante é ficar certinho, né? Dois horas depois Nossa Bom, finalmente saímos dali E... Já? Parece que minha boca tá pegada e tal Parece que tô falando pulado, que isso? Mas... Seu pulado Ainda não doeu nada, né? Vamos ver aí com o tempo Praticamente não doeu Eu tinha muito medo da anestesia, né? Mas foi tranquilo, foi top Espera lá, vamos ver como é que vai ficar, é isso? Mas foi caldo Bom, essa é a primeira etapa Ainda tem a segunda Ok Daqui a quinze dias Tem que voltar Não, vou entrar Já vão fechar pra ver se Ah... Tem alguma infecção ou não Pra poder fechar o canal Nossa, mano, procedimentos, pô E aí? Obrigado Tamo junto, pô Agora vamos lá comprar o remedinho Que ela também receitou aqui Eu acho que um antibiótico e um anti-inflamatório É Caso ele sinta a dor E também como tirou muita gengiva dele ali Que tava dentro do canal do dente dele, né? Uhum Então vai tomar ali um antibiótico, né? Anti-inflamatório é muito mais pra não inchar, é isso? Muito show Ela é gente boa demais, né? É... É muito boa aqui Vamos lá Bom, o tratamento foi muito, muito bom assim Tipo... Ela tava... Tá um pouco inchada É, dá pra ver Tá um pouquinho inchadinho Já vê Cadinho aqui, ó Uhum Tá doendo e tal E neste momento Olha só Tô saindo de um lugar que tiraram minha gengiva Mas continuo a sorrir Acho que a anestesia ainda não acabou aqui, ó Com a boca E essa boca tá meio que seca Consegui... Boca torta Tá meio que tortinha assim Hum... Tanto é Isso é muito estranho Só sei que é estranho Mas estamos aqui na farmácia Uhum Pra poder comprar antibióticos Que ela recomendou ali No caso... Nossa, eles ficaram lá do sol, ó Ó Olha aqui Ele... Tá tentando aumentar É É isso aí Até essa parte do lábio aqui ficou assim Tá também que além do canal Ela também fez... É... Como é que? Ela também tratou umas três caras que eu tinha Aqui nos dentes Nossa Ficou super feliz Top Mais procedimentos Uhum Hum... Drogaria Drogaria é farmácia Brasileiro, gente Drogaria Bom, saímos da farmácia Aqui estão os remédios Agora estamos aqui em casa da avó Sueli Vamos ver se a gente almoça e também consigo tomar esses comprimidos A avó Sueli É isso Três dias de hoje Ó Ó Ó Tá aí ouvindo a Grete Moçambicano Ó Ó Essa salada assim tipo de tomate com chima aqui Gostamos bastante É... É um carrilho de muita gente todos os dias esse negócio ó Cara, eles esperam Comidas... Comidas... Boas e gostosas ó Hum... Macarão Macarão Muito bom Uh... 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 Fez com muito amor Fez com muito amor Tze horas depois Opa Três horas de tempo depois Do médico Hum... Já não dói Não nada Ok Eu pensava que isso tudo ia ficar dolorido Sei lá o que Ah eu também pensava que talvez depois de uma anestesia Amestesia bastante É ele ia sentir aquela dor Tudo mais Parece que não mexeram nada no meu dente, meu, 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 que ótimo, não sei o que exatamente aplicaram aqui, mas está muito topo, nunca senti nada, ó, é isso, então aqui só falta fazer o último procedimento que é tapar o próprio canal, agora taparam com uma massa para poder ver se o nervo e tal já morreu e tal, para poderem já fechar definitivamente isso na próxima sessão, daqui a 15 dias, vou dizer que vou usar mais esse lado, pela primeira vez vou poder usar esse lado, graças a Deus, e graças a boa médica que tratou de nós aqui, muito, muito obrigado, e... Está chovendo Agora estamos aqui, aventurando pelo sítio, tem umas coisas que vamos fazer ali e tal, vou ajudar ali com os moldes, parece que são moldes para colar no muro e tal, vamos acompanhar aí porque ainda tem muita novidade no vídeo, é isso, simbora Ah, a propósito, e esta camisa aqui eu ganhei dos amigos no encontro Oh, que topo Ah, eu estava a me referir a estes moldes, né, eu acho que já vi alguma coisa do tipo, né, tipo, parece que foi construído manualmente, mas fazem com isso, depois colam na parede, para o muro e tal Ah, bom, então vamos começar aqui com os moldes, né, para que aplicar o óleo, que esse aqui pode ser, no óleo vegetal é esse? É, esse aqui é melhor Então pode ser silicone ou vaselina, mas nós estamos a usar aqui um... O óleo Cozinha É, 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 é com todas as bandejas aqui inclusive aquela e vamos começar a fabricar os moldes aqui deste lado ó quem deixou cair o celular você não vai quebrar não hein aqui deste lado temos já essa massa misturada temos cimento gesso e areia e a quantidade é todas a mesma quantidade de cada um entendeu mesma quantidade mesma quantidade é isso fizemos a mistura aqui ó e agora a gente vai pôr esse baldinho de água aqui e vamos jogando ela aos poucos aqui entendeu vamos fazer aos poucos porque essa essa massa ela endurece em oito minutos pouquinho tempo um pouco tempinho nós saberemos se não vai dar certo então é isso tem um pouco de troço é o o o o o faz de tudo eu aprecio bastante isso meu pai ele sabe meu pai daqui ó não aceita nada ele quer fazer de tudo ele constrói canalização ó é um faz tudo cara se você pergunta para o meu pai também sabe fazer isso ele nunca diz não sempre ó sim eu sei fazer sim pode me dar de jeito que acabamos de perder um balde ali de dessa massa aqui porque ela endurece assim não é de oito minutos não são dois minutinhos ó nós tentamos fazer o primeiro molde e ó dois minutos e ó nossa é muito rápido meu Deus perda nossa muito rápido não quer tanto tá vendo gente vai שרae e aí nossa não senão teriam que ia fazer os dois não mesmo tempo para contratar que ck lá do outro lado sim é é esse é o que fazer os dois itta muito rápido é tem que ser rápido digidade Você falou dois minutos? Uhum. Talvez, enquanto ficar mexendo lá... É, não deixar assim. Não deixar a massa em Itália. É. Se talvez paralisa a massa... Já. Nossa, o sítio de gouto é top, mas você aprende muita coisa. Uhum. E aí, Renatão? Beleza, cara. Se quiser mesmo. Nossa, dois minutos, o negócio seca. Tem que ser bem ágil. Uhum. Eu que estou tentando fazer o gouto. Mas eu queria entender como é que colocam isso, como é que eles vão colocar na parede, no muro. E elas vão começar a cegar ali em baixo, né? Ele falou que é para o muro, algo assim. Uhum. A moça já começou a secar ali. É. Aquela já não está... Está muito mole. Está mole. Não está muito mole, não. Lembrei de rapadura. Rapadura é doce, mas hum... Não é mole, não. A segunda tentativa foi essa que vocês estão a ver. Hum... Isso é bem bonito, hein? Tentativa. Tentativa. Segunda tentativa realizada com... Sucesso. Sucesso. Não é tentativa, então. Uhum. É a segunda parte feita com sucesso. Foi grande. É. Também sucesso. Porque... Porque agora acho que ela faltou um pouco mais de... Do ca... Do gesso, que na primeira foi muito, agora foi pouco. Porque ela não endureceu ainda, ó. Não. Está demorando bastante. Demorando bastante. Mas seca rápido também. Não dá para... Mas assim, para a gente poder fazer em grande escala, produção, tem que ser oito minutos e trocar. Oito minutos e trocar, entendeu? Porque agora a gente nem vai ter que ficar... Dez minutos. Então, mas vai da volta. Vai da volta. É, vai dar. Quase meia hora, né? A espera. Aí é que vai deixar secar, né? Então, aqui temos que aplicar mais... Mais... Fiz um monte, ó. O óleo acho que ficou a quantidade certo, assim. Agora vou passar mais um pouquinho de novo, hein? Mais um pouquinho. Mas aí sai mesmo. As tensões parecem molde para sair melhor de novo. E aí, colocar o óleo. Então, já... Ah, sim. Ah, o óleo já entendi o porquê. É para não grudar, exato. Vamos colocar ali no solo para logo secar, né? Para não dificultar. Porque tivermos que tirar ali da varanda para colocar novamente aqui. Então, melhor logo colocar aqui, né? Para secar na hora. É isso. Aqui, já começamos novamente, misturando. Estamos a colocar o cimento e o gesso. E a aréia. A aréia está ali, gesso e cimento. Hum, hum. Nossa, a produção é em grande escala, já. Hum. Ok. Tem que ser uma boa... Oh! O cachorrinho aí quer acompanhar. É. Para ver se aprenda alguma coisa. É. Está aí, ó. Fiscalizando tudo. Só voltando a dizer, Guto está errado. É o patrão. É sério. Guto parece que parece uma pessoa de seus vinte e tal. É. Parece mesmo. Mas secar rapidinho. Passa. Será que vai endurecer agora? Aí está a questão. Acho que encherou um pouco de água. É. Parece que precisa de mais massa, não acha? Parece, né? Ah! Agora vamos colocar no sol para secar rápido. Ah! A técnica agora é outra. Fizeram ficar mais mole para poder colocar... Assim, ó. Não tem que... Uhum. Colocaram a mão. Uhum. Ficará no sol. No sol vai secar rápido. Ah! Eu lembrei que o milho também precisa daquela colher de pedreiro ali. Quero fazer algumas obras hoje. Ah! Não tem como, não. Também... Nós todos viramos faz-tudos aqui. É. Mexemos com uma e outra coisa. Nossa! A sinta do Guto é de se divertir. Você pode aprender muita coisa. Olha só. Eu não sabia desse negócio aqui. Só vejo uns muros, mas que faziam assim e não sabia, não. Uhum. Nem eu. E olha que a massa já está começando a secar. Uhum. Nem parece que aquela aqui estava meio assim, aguada. Secou rápido. Está incrível. Ele é incrível. O Nathaniel até está levando o jeito. Tentando fazer a coisa ficar mais perfeita. Se calhar por causa do gesso, a massa está meio branca. Não está mais cinza, porque assim é como a massa fica quando... Vamos lá. Vamos ver se... Vemos outra parte. Vemos aqui, já está... A noitecer. E olha. Estou com essa carinha aqui. É despejar todo o lixo que andamos a fazer lá. Uhum. Lá, mais para frente. Vou desviar essa estrada. E essa estrada é super perigosa, olha. Olha, os caras vêm já. Mas eu prefiro andar dessa faixa que os caras vêm de frente, né? Onde eu posso esquivar. É. Não, daquela... Também recomendam isso. Temos que sempre andar em contramão. Para você saber. Porque de trás você não tem como controlar. Isso mesmo. Bora. 200 metros. Achei a lixeira. Aqui está. Então, não é exatamente a lixeira. Eu acho que é um lugar que acumulam. Depois chegam os caras. Lixo e depois pegam. O município passa e pega. Uhum. Aqui, os caras são muito espertão nisso. Uhum. Já não levam, não. No início vieram com essa teoria. Mas pagamos até a taxa de lixo todos os meses. Quase todas as compras que fazem. Pagar luz, pagar água. Tem taxa de lixo lá incluso, então... Mas eles não vêm levar. Eles têm o costume de dizer. Oh. Se você mete... Eles só querem... Na época onde tem... São folhas de mangueira. Porque não querem coisas que tem... Por exemplo, assim. Ele colocou coisas de obras. Os caras vão falar bastante. Tipo... Não, não. Não pode se levar. Não pode misturar o lixo. Para... Puderem passar e pegar os... São muito assim. Aqui é onde eu estou. E cada família são dois sacos do máximo. A paisagem aqui é super bonita. Viu? Olha isso. Eu não tinha visto esse caminho aqui. Depois do... Do sítio, né? Será que vai dar o sítio? Porque o sítio era separado por... Um caminho aqui. O sítio do... Do Goto, né? Nossa. O sítio vem até aqui. É bem grande. Bem grande. Levar esse lixo para lá. Aqui. Aqui deve ter uma paz enorme, hein? Muita paz. Há muita tranquilidade aqui. Há um silêncio. Ah, pronto. Mas parece que é ali em cima, né? Mas aqui também tinha lixo. É uma coisa, né? Eu acho, né? Já que ele colocou e tinha também. Até em zonas rurais. Meu Deus. Isso aqui é organização, né? É. No... Ó. Aqui. Falar um pouco sobre as curiosidades. No interior tem estrada. No interior tem eletricidade. No interior tem internet. Estão a ver essas todas as coisas. É uma bênção, né? E não há aqui no interior. No interior tem eletricidade. No interior tem... No nosso interior lá em Moçambique não tem estrada, né? Não. Mano. Falei interior, Netanyal. Mas isso é uma coisa rara até nas próprias cidades. Tipo, bairros. No meio da cidade. Ou bem próximo à cidade. Por exemplo, o nosso bairro. Não está lá muito distante da cidade, mas... Nós estamos num bairro de classe baixa, assim, em relação aos outros. Mas... Não tem essa estrada aqui. Até nas zonas rurales daqui da... 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 Da capital. Não tem energia. Exatamente. Não é água. Não é água. Aqui mesmo. Perto da cidade. Ao redor da cidade. Não tem essa estrada. Até... Na própria capital. Só de sair... Uns sete metros da capital já não há estrada. É isso que estava a falar. Já não há estrada. É isso mesmo. Então, isso é... É uma bênção, né? Uma bênção. Muito lindo isso. Ó. Eu quero ver quem reclama desse país. Quando for no meu país... Tem que visitar Moçambique para ver primeiro. Já deixamos o lixo. Simbora... Para... Casa. Simbora. Mas eu acho que estou voltado da mesma faixa que eu voltei, porque... Aquela lá está mais apertada. Então, essa está um pouco aberta até... Até um lugar aqui que parece que é para... Né? Para o pessoal caminhar e tal. É. Olha aí. Até cria uma faixa de pedestre numa estrada. Não tem... Não. No interior. Porque é muito importantíssimo para o crescimento do canal. Subscreva-se. É. É isso. Tamo juntos. Simbora. Bora. Carinho. Chegaria em casa. Chegou. Os moldes que se fez aqui são esses, né? Temos essas molduras aqui que é para aparecerem pedras, né? Quando colocadas no muro. Mas não. Como é que vai colar no muro? A curiosidade, né? É. Eu até pensei que fosse para colocar ali, né? No gramado, tá? Já vê? Não. Não muro. Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que se diz? Mas temos aqui também... Ó. Uma ilustração básica. Fica bonito, ó. As últimas, né? Aqui usamos baixo. Chama de pedra de namahansa nesses negócios. Exatamente, exatamente. Eu acho que depois ele vai pintar. Desespero. Acredito. São pedras que estão coladas na parede. Ó. Como é que estão a ficar. E olha aqui essa carinha como é que está bonita, né? Nossa, mano. Com essas luzes acendendo. Dá para levar uma carinha bem estragada para fazer isso? Gostei lá o quê. Tá muito lindo, ó. Bem, bem bonito. Gostei. Como é que funciona a bateria, solar. Ah, é um painel sonar, ó. Ah, interessante. É um painel solar aqui. Muito lindo, ó. Olha só o cenário de longe, como é que fica. Ah, incrível. Anoiteceu aqui e já banhamos, já comemos. O que eu posso fazer é descansar um pouco para ver se o dente não acorda doer. Aham. Até agora nada, nada. Ele é muito profissional. Muito obrigado aí à doutora que fez um ótimo trabalho aqui em terceiro Augusto por ter me levado até lá. E tamo junto, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Top demais. Top demais. Nosso amigo, irmão, Nathaniel. Foi um dentista pela primeira vez lá no Brasil. E olha que ele tá muito satisfeito com aquilo, com os procedimentos que lá ele tomou. E fala, ó, que não dói. Mano, imagino que, ó, aqui, meu amigo, você voltaria, ó. Ó, o senhor me engano. Mas uma vez que meu pai foi tirar dente, não trabalhou por uma semana. Nossa. É. O cara ficou tipo, nossa, esse negócio dói, isso dói, dói. Eu, ó, ao invés que minha mãe foi, 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 foi a um dentista, foi lá no Brasil. Ela disse que ia limpar os dentes. No hospital, ela disse que os dentes dela começavam a doer. Eles só doíam, tá já viu? Ela nem conseguia, nem pra retomar uma sopinha, tá já viu? Nossa. Então, a partir daí, eles disseram que deviam voltar, não, ela não foi mais. Olha aí. A mãe de Mirna voltou mais pro dentista por conta disso. É, ela seguiu mais dores que, ó, não voltou mais ao dentista. Então, há necessidade de serem mais profissionais com isso. Tipo, ganhar essa profissionalidade. Olha que o Nathaniel fala aqui, ó, de retirar uma parte da gengiva. Percebeu isso? Era mais suposto doer mais. Sim. Mas não doeu. Inflamaram, exatamente. Mas não doeu, ó. Tá de parabéns, a médica aí. E é isso, família. Conseguimos ver também como é que tá a ser a vida do nosso irmão, mano. Tá a aprender bastante no sítio do Guto. Tá a ser uma coisa incrível, incrível mesmo. É... Gostaria eu também, assim como os meus amigos, um dia visitarmos Cristina, visitar a casa do Guto, que seria top demais. O Guto é uma pessoa que faz muita coisa aí com ele. Você aprende muita coisa. É uma pessoa de bom coração e nós admiramos bastante o Guto. Desde quando ele pisou o território moçambicano, nós já sentíamos que, ó, esse cara é... 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 É um cara diferentão, assim. E muito obrigado a todos que têm assistido os nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar aquele vosso like. Obrigado de coração. comentem sempre, porque eu tô sempre a responder os vosso comentários. Dar aquela fortalecida. E não te esqueça de visitar o canal dos meus amigos. Eu sei que ultimamente você é... Eu adoro reclamar bastante dos vídeos. É... Falam que sempre eu falo pra vocês... Eles se inscreveram, mas vocês não tão postar vídeo. E... Postar vídeo. É... Vem vídeo. Vem vídeo. Vem vídeo. Vem vídeo.